E aí pessoal? Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a nossa oficina de Bertut Brecht. Quem quiser participar da oficina, dessa vez a gente vai fazer diferente. Os vídeos continuarão a ser disponibilizados da plataforma do Instituto Realizar e Saber. Porém, quem realmente quer participar da oficina, a gente vai mandar um link no WhatsApp, no grupo geral, para vocês entrarem, porque lá a gente vai mandar os vídeos toda semana, também vai mandar alguns PDFs, os exercícios para vocês fazerem. Então quem quiser participar, só entrar no link que a gente vai mandar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de quem foi o Brecht, porque ele é importante. Brecht nasceu em 10 de fevereiro de 1898, viveu em tempos negros, como a gente costumava dizer, presenciou a primeira guerra, viu a revolução ser massacrada na Alemanha e seus líderes assassinados, assim como milhares de operários. Viu a fome aos 20 anos de ascensão de Hitler. Em 1933, foi um incêndio do parlamento na Alemanha e teve que fugir. A partir daí, ele foi de país em país, sempre com a mala, né, em cima do armário, sabendo que ele nunca estava, nunca seria bem-vindo, né, do lugar. Apesar de toda dificuldade pela dissecção, nunca deixou de escrever. Escreveu roteiros, ensaios, poemas e até roteiros de cinema. As ruas do meu tempo conduziam ao quântano. A linguagem denunciou-me ao carrasco. Eu pouco podia fazer, mas os que estavam por cima estariam melhor sem mim. Disso tinha experiência. Mas, apesar de toda a sua grande produção, tinha muita dificuldade para sobreviver. A falta de dinheiro, não é até hoje com os artistas, gente, a falta, né? E também muita dificuldade com a linguagem e sempre o rótulo. FOMUNISTA! Depois do fim da guerra, ele voltou para a Alemanha e, depois de um tempo, ele conseguiu o seu teatro e a sua coletiva de trabalho, que é o... BERLIN & SÂN PLO. Eu acho que é isso. A gente vai colocar aqui escrito. Você que entende um pouquinho mais, sabe a tradução... Não, não. Você que fala alemão fluentemente... Exatamente. Então, a gente não. Esse... BERLIN & SÂN PLO. BERLIN & SÂN PLO. Exato. Foi o mesmo teatro que, em 1928, ele fez grande sucesso com a sua peça Os 3 Vinícipes. Em 1954, com o teatro, BERLIN & SÂN PLO fez a sua primeira grande viagem pela Europa. E, a partir daí, o seu nome se tornou um dos mais importantes do século XX. BERLIN & SÂN PLO. Discutido, criticado, atacado, perseguido... Apesar de tudo isso, Brecht sempre lutou pelos oprimidos. E ele sempre quis colocar no palco a história real que realmente estava acontecendo naquela época em que as pessoas queria dar voz para quem estava precisando. BERLIN & SÂN PLO. PREMATURALMENTE... PREMATURALMENTE está certíssimo. PREMATURALMENTE está lindo. PREMATURALMENTE. Ele morreu aos 58 anos, em 14 de agosto de 1956. mas ela decorou essa parte de gente ali, seu nome, sua luta, tudo que ele queria mostrar, levar, ele conseguiu. E por isso que seu nome é um dos mais importantes, principalmente no século passado. Você sabia que os amigos, o pessoal no teatro chama até ele de amigo, amigo de trabalho, e assinava sempre o seu nome com BBB, minúsculo, uma curiosidade. Você não sabia disso? Não mesmo? Ele é uma bada aqui pra vocês. Ele sempre falava... Curiosidades. É, porque ele falava que era mais amigo do que patrão ou diretor ou algo assim. E isso é uma curiosidade. Mild. Uma sorrência. Chateada. É isso. É isso. Essa é a vida de Bertolt Brecht. Tá, gente? Não se esqueçam dessa questão dos grupos, gente. Não adianta só assistir um vídeo. É bom vocês participarem pra ter mais informação. Artista bom é um artista que tem a formação e a informação pra ser passada. É isso, pessoal. Obrigada por ter assistido. Não esquece de deixar um like lá, compartilhar. Não só compartilhar com os amigos, compartilha também os seus stories pra galera que tem interesse assistindo também. E também, quem tiver alguma dúvida sobre a história dele, na próxima aula a gente vai falar sobre as técnicas, né? A metodologia que não utilizava. Então, dá uma segurada nessas perguntas ainda. Se tiver alguma pergunta sobre a vida dele, manda lá pra gente que a gente responde, ok? E a sua professora aí, Stephanie, responde com uma carinha, com uma dança. Tá bom, gente? Muito obrigado, gente. Vamos em nossas redes culturais, as nossas redes sociais de cultura, gente. Assista as aulas aos outros professores também, que tá bem legal e tá bem importante. Até a próxima aula.